Fala pessoal vamos fazer um update então do Bitcoin e ETH após esse último movimento então bora lá não se esqueça antes mais nada deixa aquele botãozinho do like azul aí para apoiar o canal não deixe também se inscrever e ativar todas as indicações para você não perder nenhum vídeo só mais um recado aqui importante se você quiser concorrer a 80 ou 50 dólares aqui em cupom para operar na corretora Prime BT coloca aqui embaixo do vídeo um comentário sobre o Bitcoin Bitcoin que você tá fazendo nesse momento tá basta deixar o seu like aí também comentar alguma coisa lançado análise aqui ou que você está fazendo se você está Bairro show Bullshit Bitcoin eu quero ouvir a opinião de você então comenta aqui embaixo do vídeo que na próxima Live na segunda-feira eu vou estar sorteando então os comentários do vídeo de hoje aqui tá bom então bora lá caras vão falar primeiro aqui sobre o Bitcoin que tá aqui agora consolidando nessa região nesse movimento que Bitcoin fez aqui ó foi muito ruim bastante Bairro está eu tava interessado em fazer compras sobre o Bitcoin nessa região aqui estou um pouco desistindo dessas compras aqui agora vou explicar para vocês nesse vídeo aqui tá pessoal primeiro é bom acabou rompendo para baixo aqui com sentimento piorando muito é só comentei inclusive para os membros aí na foi na acho que ontem ontem eu não lembro agora ficou quando eu fiz o vídeo mas a gente a gente comprou para baixo que com o pinta subindo e o long short rate também subindo pessoal com péssimo sinal é um sentimento bastante bearish do Bitcoin tá também aqui temos uma resistência muito forte nessa região que o Bitcoin teve aqui bater olha só sombrinha que ele deixou aqui ó exatamente aqui a gente tem resistência no Bitcoin essa zona dos 27 mil dólares aqui agora tá Bitcoin não conseguiu romper o primeiro passo Bitcoin começar a ficar mostrar sinais de força é conseguir romper essa região dos 27 mil dólares tá você começar a romper isso aqui na inclusive eu entrei a operação escalei um pouquinho esse short aqui nessa região tá pessoal porque devido essa resistência sentimento bearish acredito que eu ia buscar um pouquinho mais abaixo a região dos 26 mil e por que não região dos 25.800 eu vou mostrar para vocês porque aqui daqui a pouco ainda análise tá então para mim sentimento com bastante bearish com resistência região dos 27 mil dólares né então Bitcoin potencialmente pode buscar mais abaixo a gente olhar aqui também o que ele tá formando aqui agora me parece aqui ó pessoal uma bandeirinha de baixa também nessa região tá então essa bandeirinha de baixo que tem teria potencialmente esse rompimento rompendo para baixo lá confirmar esse comprimento a gente pode ter Bitcoin pegando essa zona aqui próximo dos 26.180 dólares que eu tenho a parcial inclusive aqui nesse nesse short que eu escalei aqui agora tá então aumentei a posição de short com o top acima dos 27 mil dólares né dessa dessa posição somente tá eu acabei aumentando com a parcial nessa região dos 26.800 26.180 dólares mais ou menos ali tá para poder ver se a gente pega inclusive abaixo estou crescendo Bitcoin vai pegar abaixo dos 25.900 aqui tá essa região que a gente tem muita liquidez adicionada do Bitcoin vou mostrar para vocês aqui então bem possível Bitcoin acabar continuando esse movimento aqui pegar essa liquidez abaixo é o que tá parecendo que vai acontecer aqui devido ao sentimento também a liquidez está mostrando aqui na no ar bloco tá pessoal então sentimento péssimo o etéreo eu te falar daqui a pouquinho também mas até bem parecido que tá acontecendo tá então realmente tá feia coisa para o Bitcoin etéreo mas eu quero mostrar também sobre a dominância que é também fiquem de olho sobre a dominância que tem coisas importantes eu acho que o etéreo pode após essa queda do Bitcoin que era até um etéreo pode ter performar melhor que o Bitcoin no curto prazo tá bom então estou interessado vou mostrar as zonas que eu tô interessado em fazer long tá para o Bitcoin curto prazo também etéreo Beleza então olhando aqui que é mais o que eu vou só precisar a liquidez aqui agora do Bitcoin essa aqui é o Bitcoin um mês a gente pode ver que tem muita liquidez os próximos a região aqui ó dos 25.800 tá então eu tô interessado em fechar boa parte desse short aqui nessa região tá bom principalmente esse short eu escalei aqui nessa região próximo dos 26.900 dólares é que o Bitcoin pegou essas ordens eu vou tentar realizar aqui nessa região próximo dos 25.800 e até porque não um pouquinho mais abaixo tá mas olha só eu ia pegar três meses aqui pessoal de novo fica aquela liquidez forte lá nos 26.000 e 23.600 tá bom por enquanto eu estou aqui operando em cima das liquidez os 25.800 mas vou avaliar como vai se comportar o sentimento nessa região aqui para ver se eu mantenho a né ou até aumenta essa posição de short aí nessa 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 região aqui nós por enquanto vou tentar realizar né tô escalei esse short um pouco mais tentar realizar na região dos 25.800 por cento se o Bitcoin pega tá contudo tem zonas aqui também de embalas eu comentei para vocês aí na últimas análises formamos embalas aqui de compra temos embalas de compra em quatro horas aqui nessas regiões tá aí eu poderia pegar e tem essa região aqui próximo dos 26.100 tá então por isso aqui é uma parcial faz sentido total fazer uma parcial desse short nessa região que agora e temos um embalas forte também nessa região dos 25.000 e 470 dólares mais ou menos aqui tá bom então eu acho que bem é impossível Bitcoin pegar pelo menos a região dos 25.800 tá tá parecendo que vai acontecer aqui agora mas eu quero fazer uma parcial nessa região aqui próximo dos 25.180 mais ou menos para poder ficar um pouco mais tranquilo nesse short né porque realmente esse movimento já foi bastante grande temos embalas formado acima também tá então eu acho que por enquanto essa região aqui dos 27 mil dólares vai ser uma resistência se o Bitcoin romper para cima dos 27 a gente vai pegar essas zonas de embalas aqui aqui em cima enfim eu vou estopar esse short que eu acabei aumentando a posição então conforme eu mostrei para vocês nas últimas análises aqui eu shortei o Bitcoin nessa região ali a partir dos 27.900 escalei short também aqui nessas regiões aqui em cima tá e tô agora tentando realizar essas posições aqui inverter a mão mas eu acho que só inverter a mão eu vou ver também mão para o Bitcoin devido ao sentimento só essas horas dos 25.800 dólares a partir dali eu vou estar de olho para começar a aumentar né fazer compras Bitcoin aqui agora nessas regiões tá apesar de parecer bastante louco aqui tá fazer isso aqui que está rompendo esse último fundo eu acho que é uma zona que interessante de tentar fazer um long aqui porque o Bitcoin pode pegar essa liquidez e fazer um pullback aqui enfim eu vou ter que ver depois tá mas por enquanto short dessa região dos 25800 para tentar inverter a mão para o Bitcoin dependendo também do open interest aqui do sentimento tá eu quero ver o Bitcoin aqui aqui perdendo caindo com o open interest também caindo forte tá pessoal com muita liquidação e também a venda mercado para poder ficar de olho para finalizar esse short também a inverter a mão aí no long tá bom vamos olhar aqui também sobre o ethereum aqui uma etapa sobre o ethereum bem parecido aqui pessoal tá tá bem feio a situação do ethereum ou pinterest subindo aqui a gente pode ver também com com a que mostrar para vocês aqui o sentimento aqui também ó o pinterest subindo nessa queda ó como também long short rate também subindo que é péssimo sinal aqui para o ethereum tá bom eu quero que corrigir mais aqui agora temos muito open interest acima que a gente pode ver muita resistência para o ethereum tá bom eu acredito que teriam tá a ponto de buscar essa liquidez que eu mostrei para vocês aqui ó é lá dos de um mês aqui mais ou menos não me engano tem liquidez lá próximo dos 1486 aqui ó aqui tem uma liquidez 1480 essa zona aqui de um mês e se a gente pegar três meses aqui no ethereum a gente pode ver a gente pode ver que tem muita liquidez nessas 11 1460 aqui mais ou menos tá então tô interessado em a nessa região inclusive aqui fazer um long para o ethereum porque a gente tá corrigindo bastante o ethereum pode acabar revertendo aqui inclusive valorizando mais que Bitcoin no curto prazo devido a dominância e também o o o Bitcoin ethereum aqui vou mostrar para vocês aqui gráfica pouquinho então a dominância aqui ó para mim pegou uma zona que possível dividir essa zona vai ser difícil da dominância acabar rompendo tá então eu tô apostando que a dominância ela tá aqui a partir desse momento ela vai começar a reverter inclusive acabei entrando um shortzinho pequeno da dominância lá né na baiana você pode operar isso também se você quiser tá bom motivo todo aqui também a gente pode ver que o ethereum o ethereum btc se eu quero mostrar para vocês aqui ó btc ethereum cadê aqui é terno btc desculpa a gente tá aqui agora uma região que eu considero assim extremamente importante do eterno segurar pelo menos aqui agora tá olha só eles tendo esses últimos fundos aqui inclusive fazendo algumas sombrinhas eu acho que o ethereum vai segurar aqui em relação ao Bitcoin fazer um pullback a partir daqui tá bom pessoal então para isso quer dizer a partir daqui não acho que eu tenho que esperar primeiro o ethereum pegar essa zona de liquidez nas ondas dos 1460 para fazer essa reversão aí tá então que eu estou apostando aqui agora é o ethereum pegar essa liquidez aqui dos 1460 e a partir daqui a dominância ela corrigir com o ethereum valorizando mais que o Bitcoin no curto prazo tá bom então vou ser interessado em fazer long aqui no eterno nas regiões de 1460 por aqui 1480 para baixo aqui vou estar interessado em fazer longs para o ethereum tá eu até comentei se não me engano para os membros ali um pouco mais essa operação e eu acredito que o ethereum pode começar a valorizar um pouco mais Bitcoin no curto prazo tô mais interessado em ficar em posicionado em long aqui nessa zona do que realmente mais pesado no ethereum do que no Bitcoin nessas regiões aí tá o Bitcoin ele tem liquidez muito mais abaixo na região dos 23.600 conforme mostrei né deixa eu pegar aqui de novo eu mostrei vocês aqui agora desculpa o Bitcoin os 1.300 1.000 23.600 aqui desculpa né a minha confusão aqui mas aqui essa zona que eu vou esperar realmente um pouco mais tá acho que até o Bitcoin pode fazer isso aqui um pouquinho mais tarde por enquanto estou de olho na região dos 20 25 mil e oitocentos dólares aqui para o ethereum tá caras em relação ao mercado aqui o resto do mercado só comentar para vocês rapidamente aqui sobre o DXY e SP500 vou puxar aqui o gráfico para vocês rapidamente aqui o DXY caras puxar aqui ó ele acabou então né deixa eu pegar aqui de novo gráfico diário aqui tirar esses indicadores é o 26 acabou segurando eu comentei para vocês que ele não acreditaria o DXY corrigir muito forte segurou nos últimos topos aqui né comentei na última análise sobre isso e SP500 também tá corrigindo aqui agora nesse momento ela acabou né testando essas outras regiões aqui agora né tá uma certa correção que eu considero natural aqui agora nesse momento tá então para mim que agora é importante a SP500 não fazer esse pivô de baixo aqui né só uma coisa ficar extremamente feia vou ter que ver como vai ser esse mês aí né eu não quero ver esse pivô de baixo sinal coisa vai ficar bem dramática e também para o Bitcoin tá mas eu acredito que esse mês de qualquer forma eu acho que Bitcoin vai ser difícil perder a zona aí dos 22 mil e oitocentos dólares tô apostando nisso tentando fazer long no Bitcoin e vou atualizando vocês aí também principalmente os membros do canal e também no grupo VIP não deixe participar do grupo VIP que é extremamente importante vou atualizando vocês tá lembrando que vocês podem participar tem diversas corretoras lá que você como afiliado você pode participar do grupo VIP ou se torna membro do canal que eu vou estar atualizando momentos críticos do Bitcoin eu vou atualizando vocês aqui sobre isso tá então não deixe participar da promoção da Primes BT pessoal né comente aqui abaixo que você tá achando sobre o Bitcoin que você tá fazendo você tá no short no long é o que você espera do Bitcoin nos próximos os próximos movimentos aí eu quero ouvir a opinião de vocês tá bom a gente se vê então na segunda-feira com a de novo volta na Live aí tá no feriado realmente deu uma descansada um pouco aí mas de voltar na segunda-feira com tudo o final de semana dependendo da movimentação do preço tá bom então eu desejo de vocês aí todo um bom final de semana e até a próxima tchau tchau tchau